Desperta o dom de Deus que há em ti Como? Eu não vou enrolar muito isso aqui não, eu vou falar logo Você não nasceu pra ficar parado Você não nasceu, vou falar Jesus Você não nasceu pra ficar esquentando o banco Deus está conversando com alguém, está dizendo Desperta o dom de Deus que há em ti Como, Thalissa, você parou de orar como você orava Mas Jesus te achou Você não jejuma como antes Você parou de cantar como você cantava Você parou de adorar como você adorava A vergonha entrou, a ética entrou Não posso, não, alguém vai me ver E aí você não adora mais, não ora mais Não se enche mais, não transborda mais Desperta o dom de Deus que há em ti Tá na hora, vou falar logo Tá na hora de voltar a orar Tá na hora de voltar a cantar Tá na hora de voltar a pregar Tá na hora de voltar a despertar as madrugadas E dizer Jesus Seja bem-vindo Sabe o que me impressiona? É que olha pra mim A minha geração sabe Que a oração é a chave dar Mas me ajuda a oração e a chave dar Então por que a gente parou de orar? Por que a gente parou de buscar? Jesus está conversando com alguém Tá dizendo eu tô com saudade Porque foi isso que ele disse pra mim Nos últimos dias Tô com saudade de você E é isso que Jesus está conversando com alguém Eu tô com saudade Segredos não são revelados no público Segredos são revelados na intimidade Ele tem segredos pra revelar Lembra quando ele falava com você? Lembra quando ele chegava pertinho Te colocava no colo dele E você chorava, chorava, chorava E você não precisava dizer nada Ele já entendia tudo E ao mesmo tempo Já transformava a choro em alegria Você saia de dentro do seu quarto renovado Pronto pra lutar três guerras E dizer pode vir diabo Eu não desisto Pode vir diabo Você não é bem-vindo na minha casa Pode vir Ei, submeta-se a Deus Resista ao diabo E ele fugirá de vós Deus está dizendo O poder do inimigo Cessa hoje na tua casa O poder do inimigo Cessa hoje no teu ministério O poder e tentativa do inimigo De destruir Cessa hoje Espírito, Espírito Espírito, Espírito Que desce como for Vem, 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 vem Vem, vem, vem Diga E enche-me Espírito, Espírito, Espírito Santo Vai, Espírito, Espírito Que desce como for Ele vem, 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 vem Vem, vem, vem E enche-me Se você crê que ele já desceu Aplauda ele em nome de Jesus Se assente glorificando Jesus Amém